Uma mulher de 20 anos foi presa por trafo de drogas em Governador Valadares. Com ela, mais de 20 tabletes de maconha foram apreendidos. Segundo a Polícia Militar, a suspeita saiu do Rio de Janeiro e desembarcou em um posto de combustíveis na cidade, às margens do perímetro urbano da 116, né? A reportagem está aqui, pode balançar. Quase 25 barras de maconha, que pesam cerca de 20 quilos, foram apreendidas com a mulher. Os entorpecentes estavam dentro de uma mala de viagem. A prisão da suspeita ocorreu enquanto ela desembarcava em Governador Valadares. Foi repassada as características dessa mulher, a roupa que ela estava trajando, a cor da mala, o ônibus, a placa do ônibus, a cor do ônibus. Então a equipe se posicionou ali na BR-116, aguardando a chegada desse ônibus. No posto Água Mineral, uma mulher com as mesmas características desembarcou do ônibus. Quando ela viu a equipe policial, ela demonstrou nervosismo e inquietação. Diante da suspeição, a equipe abordou ela. De imediato, ela informou que estaria transportando ali barras de maconha em sua mala. Ao verificar a mala, foi localizado 23 barras de substância análoga à maconha. Ela foi presa por tráfico de drogas e conduzida para a delegacia de plantão. Segundo o boletim de ocorrência, foi a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que informou a Corporação Mineira de que a mulher embarcou com 23 barras de maconha dentro de um ônibus de viagem. As drogas foram trazidas para o governador Valadares e seriam recolhidas por um homem na casa da suspeita. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a mulher receberia pelo transporte dos materiais, mas não disse o valor. Ela não tinha passagens por tráfico de drogas. Essa mulher informou que teria recebido essa droga em um apartamento no centro da cidade do Rio de Janeiro e estaria transportando para o governador Valadares. Quando chegasse em Valadares, uma pessoa iria até sua casa e iria pegar os entorpecentes. Ela não informou a quantidade que ela iria receber pelo transporte. As barras de maconha e a mulher foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil. Eu fico a lamentar porque a pessoa se presta a esse trabalho. Às vezes está desempregado, está com dificuldade financeira, tem filho para criar, leite para comprar, fralda para comprar, luz para pagar, água, está no arrocho financeiro. Aí chega esse tipo de proposta. Essa proposta só chega para quem está vulnerável. A pessoa às vezes não pensa na consequência. A pessoa já fez, deu certinho. Dá certinho não, toda hora a gente mostra aqui. É um caminho que a pessoa não deve entrar. Agora vai responder para o tráfico de drogas.